Irmãos, Deus fez uma obra no Mato Grosso, naquela fazenda São João do Guiraí. Um dia, Deus preparou nosso irmão Adão, que foi nos visitar. Irmãos, nós fomos congregar no Brasiguai, e ele chegando na casa do nosso irmão João. Irmão João, hoje nós não viemos vender roupa, eu, nosso irmão Defonso, Viacro e nosso irmão João, mas nós viemos aqui em missão da obra de Deus. E aonde tiver um crente bem provado, o irmão leva a nós que nós quer ir. Nosso irmão João, irmão, tocava a carinete, virou para ele e falou assim, irmão Adão, Irmão, tem uma nossa irmã aqui, que está viúva, um congrega a mais, Deus recolheu o esposo dela, caiu uma árvore em cima do irmão, estava trabalhando, e nós vamos fazer essa primeira visita. Chegaram na casa da nossa irmã, a irmandade muito pobre, carente, uns barraquinhos de lona, e de longe, irmão, eles avistaram um carrinho de animal, e chegaram na casa da irmã. Entraram para dentro daquela casa humilde, fizeram uma oração, e quando eles estavam orando, Deus mostrou para o nosso irmão João, e ele levantou da oração, e começou a falar em linguagem, e correr em volta daquele barraquinho de lona. Quando ele entrou dentro da casinha da irmã, nosso irmão Adão abraçou ele, e falou, João, nós cremos na revelação de Deus. E o que Deus mostrou para o irmão, deixa aqui, não leva embora não. Ele falou, irmão, Deus mandou eu comprar um cavalo, e dar para a nossa irmã ir na igreja. Nosso irmão Adão falou, irmão, é da vontade de Deus. Na hora da oração, eu vi um cavalo correndo. Nosso irmão Edefonso de Áclo, virou para o irmão João, e falou, irmão, pode comprar o cavalo. Eu também vi um cavalo. Nosso irmão Adão, irmãos, e nosso irmão Edefonso, junto com nosso irmão João, e ele falou, só que tem uma coisa, irmão, esse cavalo tem cinco sinal. Tem uma marca branca na testa, e os quatro pé branco. Falei, irmão, compra qualquer um. Irmão, se fosse qualquer um, eu dava um meu para a irmã. Mas Deus mandou comprar esse. Montaram no carro, irmãos, e foram embora. E a irmã da roça, muito humilde, simples, saiu contando para os vizinhos. Deus mandou três anjos na minha casa. Vai me dar um cavalo, com cinco sinal. Tem os quatro pé branco, e uma marca branca na testa. A vizinha olhou para a irmã, e falou com ela assim, Você crê nisso? Ela falou, eu creio. Então vamos fazer um trato aqui. Se esse cavalo chegar na tua casa, do jeitinho que você falou, eu viro crente da tua igreja. A irmã correu, e deu um abraço nela. E falou, então, a paz de Deus. Vou ganhar um cavalo, e uma irmã na fé. Irmão, e foi para casa. Passou quinze dias. Irmão João não encontrava aquele cavalo. Mas Deus, irmão, como não deixa nós confundidos e nem envergonhados. Lá naquela cidade, irmãos, do Mato Grosso, tem uma cidade que se chama Glórias de Dourado. E tem um fazendeiro lá, muito rico. E aquele homem, irmãos, não é crente, foi ver os empregados tratados os animais, e uma voz do céu falou com ele, Pega esse cavalo bonito, de raça que você tem, põe em cima da caminhoneta, e viaja noventa e três quilômetros, e vende para um homem que chama João. Aquele homem entrou para dentro de casa, e falou para a mulher dele, olha, Deus mandou eu pegar um cavalo bonito, de raça, e levar em uma fazenda que chama Brasiguai, e vender para um homem que chama João. Mas bem, nós não tinha nada, e tudo que nós tem foi Deus que deu, e te pede um cavalo, você não dá? Leva o cavalo logo. Irmãos, aquele homem colocou o cavalo em cima da caminhoneta, e foi para a fazenda dos Brasiguai. E a noventa e três quilômetros, ele ia comentando, mas como é que eu vou encontrar esse João? Tem tanto João na terra, mas ele foi, irmão, quando ele chegou na fazenda, parou num armazém, e tinha uns homens bebendo. E as criaturas, irmão, viam o cavalo em cima da caminhoneta, e falou com ele, mas que cavalo bonito, o senhor está vendendo? Eu estou vendendo. Quanto que o senhor quer no cavalo? Quero 50 mil cruzeiros. Irmãos, há 20 anos atrás, quem tinha 50 mil cruzeiros, compravam um carro novo. E aquelas criaturas olhavam para o outro, e falavam, coitado, ele não vai vender esse cavalo. Nós estamos aqui, morando a favor do governo, o governo nos sustenta todo dia, e esse homem quer vender um cavalo por 50 mil, mas ele virou para aquelas criaturas, e falou, quem entre vós chama João? Falou, olha moço, aqui não tem nenhum João, o único João que mora na fazenda, é o João Crente, e deu o número do sítio do irmão. E ele montou na caminhoneta, irmãos, e foi para lá. Quando ele chegou no sítio da irmã, que ele virou a caminhoneta, a irmã estava arrumando cozinha, e viu a marca branca na testa do cavalo. Deus tomou a irmã em língua, e saiu de encontro com a caminhoneta. E ele parou a caminhoneta, e a irmã falava em linguagem. E ele falava, dona, é aqui que mora o João? E a irmã falando em língua, ele não entendia nada. Falou, não estou entendendo nada. Eu nunca vi brasileiro falar estrangeiro, mas a irmã falava a linguagem dos anjos. E quando Deus toma esse povo, nós falamos estrangeiro. Irmãos, o homem deixou o cavalo lá no piquetinho do irmão, e foi dar uma volta na cidade. Enquanto isso, nosso irmão João chegou, e a irmã abraçou o esposo, e falou, João, dá glória a Deus, João. O cavalo que Deus te mostrou, já está no fundo do quintal. Tem os quatro pés brancos, a marca branca na testa. Ele viu o cavalo, e foi orar a Deus. Enquanto ele agradecia a Deus pelo cavalo, o fazendeiro chegou. Sentou no sofá, e foram negociar o cavalo. Quanto que o senhor quer no cavalo? Quero 50 mil cruzeiros. Nossa, senhor, mas é muito dinheiro. Vou ter que vender meu carro, para poder comprar esse cavalo. O senhor falou no coração do irmão, você não precisa vender nada. Conta a obra para ele, que eu opero. E o irmão João começou a contar para aquele fazendeiro. Mas nós fomos fazer uma visita, junto com os servos de Deus, numa nossa irmã provada, que Deus recolheu o esposo dela, e Deus mostrou um cavalo para nós. O cavalo tinha os quatro pés brancos, e uma marca branca na testa. E conforme o João contava, o fazendeiro chorava. João, deixa de contar, se não vou dar o cavalo de graça. O irmão pagou 12 mil no cavalo, e o fazendeiro foi embora. O irmão João chamou a esposa, o filho, e entrou no quarto. Vamos agradecer a Deus. Dobraram o joelho e agradeceram o senhor. E quando ele estava orando, o João fez um voto a Deus. Ele falou, senhor, eu vou montar no cavalo, senhor. E vou soltar a rédea dele no chão. Se ele chegar no sítio da irmã sozinho, está confirmado. Quando Noé fez a arca, não buscou o cavalo na corda, não marrou a onça nem os animais. Falou de dois em dois, e eles entraram na arca. E a esposa olhou para o João, falou, João, você está tentando Deus, João. Falou, não, mulher. Se é da irmã, ele vai entrar sozinho. Isso é alvo para quem crer, irmã Andrade. Mas ele montou no cavalo e soltou a rédea no chão. Cada carreador que passava, o cavalo olhava, mas não entrava. E Deus tomava o irmão João em linguagem. E as criaturas diziam, o crente está ficando louco, montado em cima de um cavalo, falando em linguagem dos anjos. Mas quando ele chegou no sítio da irmã, o cavalo entrou sozinho. A irmã viu o cavalo, começou a passar a mão no cavalo. A vizinha abriu a janela. Quando viu o cavalo, colocou as duas mãos na orelha e desceu gritando, o teu Deus é terrível, o teu Deus é terrível. A partir de hoje sou crente da tua igreja. A paz de Deus, irmã. Deus chamou ela na graça e mais quinze almas. Irmãos, a obra não parou por aí. Quando foi num dia de manhãzinha, o irmão João foi no armazém comprar um litro de óleo. E quem montava aquele cavalo na charretinha da irmã, Deus batizava com a promessa, outro dava dom de expulsar demônio e foi uma correria naquela fazenda. Irmãos, aquele comentário ficou por muitos dias e o irmão João chegou na venda de manhãzinha para comprar óleo e tinha um valentão muito bravo. Batia em quatro homens de uma vez só e falava para o dono da venda, você está sabendo de um cavalo que faz milagre? Diz que o povo anda no cavalo e fala em língua. Aí ele falou, eu estou sabendo, olha quem deu o cavalo, está chegando aí. Irmão João entrou para dentro do armazém e aquele valentão foi falar com ele. E ele ficou na comunhão, eu falei, não, eu não trouxe nenhum cavalo, foi Deus que preparou. Aí aquele valentão virou para ele, falou, João, vamos fazer uma aposta? Ele falou, eu não faço aposta, eu sou servo de Deus. Mas você faz negócio, o negócio eu faço e cumpro. Falei, então vamos fazer um, nós dois. Eu monto nesse cavalo e dou uma vorta nele. Se eu não sentir nada que esses crentes sentem, você vira católico. Falei, está feito. E se eu montar nesse cavalo e Deus me selar com a promessa também, eu viro crente da congregação. Irmãos, montou no cavalo e começou a correr. E a nossa irmã falava, João, ele vai roubar o cavalo. Não vai roubar nada, irmão, fique em paz. Se ele roubar o cavalo, Deus fulmina ele. Mas ele montou no cavalo, irmãos, e correu dois quilômetros. Quando ele virou de frente e veio, irmãos, desceu chorando, e falando em língua. Abraçou o irmão João e gritou, João, a partir de hoje sou crente da tua igreja. Deus preparou mais um batismo e chamou mais seis almas na graça. Irmãos, Deus fez essa obra lá no Mato Grosso para aumentar a nossa fé, porque esse Deus opera tanto na cidade como no campo e em qualquer lugar. Nosso Deus é terrível e não escolhe lugar para operar. Deus seja louvado. o que 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 o o que o que o que o que o que o o que 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 o o que o que o que o o que 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 o o que o que o que o que o que o o que 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 o